O regredo que eu deixe meu, e por amor é que nesse modo meu, eu vou a você, aqui é o que eu quero para descer. Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho, e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o momento que o Vasco se encontra, um momento muito complicado. Nas últimas quatro partidas o Vasco sofreu quatro derrotas, sendo ali duas eliminações do Campeonato Carioca e também da Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre o amistoso que o Vasco vai ter pela frente nessa segunda-feira contra o Tupi de Minas Gerais, após a derrota pelo Atletique na última sexta-feira, e vamos falar sobre a situação envolvendo contratações, porque o torcedor quer saber, nós queremos saber o que está acontecendo, as promessas que foram feitas pelo Barbieri, pelo Abel Braga e principalmente pelo senhor Paulo Brax, vão ser cumpridas ou não vão ser cumpridas aí, visando já a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Então a gente convida você a acompanhar o vídeo aqui até o final, para ficar por dentro aí de todas essas novidades, todas essas notícias aí que a gente vai trazer no vídeo de hoje. Peço também a sua ajuda, né, deixando aquele joinha, deixando aquele like, logo aqui embaixo do nosso vídeo. E você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, quer ficar bem informado, quer ficar por dentro de tudo que acontece no Vasco, de manhã, de tarde e de noite, fica o convite para você se inscrever aqui no canal. Se você correr logo ali embaixo desse vídeo, vai ter aquele botão bem grande escrito inscreva-se, você clica nele, automaticamente você já fará parte, né, você já estará inscrito aqui no canal para poder sempre acompanhar os nossos vídeos diariamente por aqui, combinado? E antes de começar o vídeo, vou deixar um recadinho, né, aproveitando que o Campeonato Brasileiro está prestes a começar, a gente vai ter janela de transferências, de contratações aí voltando a se abrir no meio da temporada agora, né, eu vou deixar uma dica para você que gosta de acompanhar futebol, jogos em tempo real, alguns jogos com imagens, gols, melhores momentos, tudo, tudo isso você tem de graça no aplicativo OneFootball, que é um parceiro aqui do canal, e eu vou deixar o link para você fazer o download da OneFootball aqui embaixo na descrição do vídeo, é o primeiro link na descrição do vídeo de hoje, é só você clicar, fazer o download e instalar no seu celular, como eu falei, jogos, muitos jogos aí do Campeonato Alemão com imagem para você de graça, gols, melhores momentos, transferências, mercado da bola, tudo isso, pô, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí do Amistoso, né, o Vasco nessa próxima segunda-feira volta a campo, né, o jogo que não deve ter transmissão aí, nem daqui no YouTube, né, nem em televisão com certeza, o Vasco vai encarar o Tupi lá de Minas Gerais, né, mais um adversário lá da região mineira, né, o Vasco que vem agora muito pressionado, né, as últimas quatro partidas do Vasco, o Vasco ali perdeu dois jogos para o Flamengo, foi eliminado para o ABC na Copa do Brasil e na última sexta-feira aí tomou, né, uma porrada do poderoso Atletique, que é um clube de quarta divisão do Campeonato Brasileiro, de Série D, parceiro, então realmente a situação não está bacana dentro de São Januário, né, parece que a pressão ali, né, em cima da comissão técnica, né, em cima do Paulo Brax, está crescendo aí com os resultados negativos das últimas três semanas, né, e o principal, o que não está pegando muito bem ali dentro do Vasco nesse momento, é a insistência que o Barbieri vem tendo, com o goleiro Léo Jardim, com a insistência de manter o André de titular, mesmo não jogando para um futebol, a mesma coisa ali em relação ao próprio Jair, que caiu muito de produção aí nas últimas semanas, né, e a insistência do Barbieri de não colocar, por exemplo, um Cauã Barros, de não colocar um Eric Marcos, de não fazer alterações na equipe no intervalo, vendo que o time estava muito mal, está ficando um pouco ali, é uma situação um pouco chata, né, dentro do elenco ali, dentro da situação ali dentro da comissão técnica, mas enfim, quem sabe nessa segunda-feira o Vasco possa fazer uma boa partida, como eu falei, a gente não deve ter imagens, a gente não deve ter ali como assistir o jogo, a gente deve ter o resultado após a partida, e a gente também deve ter acesso a gols, melhores momentos, né, tudo que acontecer posteriormente, né, deve ser postado lá no canal oficial do Vasco na Vasco TV, mas fica a expectativa por mudanças, né, o que a gente mais pede aqui é que o Barbieri teste uma nova formação, teste novos jogadores, que possa colocar o Eric Marcos, que possa colocar o Figueiredo, que possa colocar o Calam Barros, que possa colocar o Ivan no gol, que possa ali dar mais oportunidades para o próprio Luca Orediano entrar de titular, o garoto está jogando pouquíssimo aí, desde que voltou, né, de lesão aí, que ficou ali um mês afastado, enfim, agora é aguardar, segundo aí teremos essa partida, né, para aí sim a gente poder entender o que o Barbieri vai fazer para mudar a cara desse time que nas últimas partidas não jogou bem aí, essa é a grande verdade. Mas enfim, mudando aqui de assunto, né, vamos falar agora sobre cobranças fora de campo, né, porque o Paulo Brax e principalmente também o Abel Braga falaram muito nas últimas semanas, né, deram diversas entrevistas na ESPN, na Sport TV, na própria Vasco TV, né, o Abel Braga ali deu uma coletiva de imprensa, e em todas as oportunidades os dois falaram sobre contratações, eles deixaram claro que o Vasco já negociava com alguns jogadores e empresários, e que o Vasco ia contratar peças de reposição, fazer contratações pontuais para o início do Campeonato Brasileiro, não estou falando que eles fizeram promessas de contratação de peso, nem de grandes craques agora nessa janela, mas as promessas até agora não foram cumpridas, né, o Vasco contratou apenas um jogador, que é o centroavante Juan Seco, ou Juan Cruz, que chegou do Santos, mas que, cara, não passa de uma promessa, né, um jogador que tem 21 anos de idade, pouco jogou vestindo a camisa do Santos, né, não foi testado ainda para a gente saber se é um jogador que chega para fazer uma sombra altura ali do Pedro Raul, e ainda faltam muitas peças de reposição, por exemplo, o Vasco perdeu o volante Zanocelo, né, o Vasco negociou ali com o Santos, acabou perdendo, o jogador foi para o empréstimo para o Fortaleza, o Vasco perdeu o Eduardo Sacha, centroavante do Atlético Mineiro, que foi jogar agora no Red Bull Bragantino, o Vasco parece que também está perdendo o Gabriel Barros, jogador do Ituano, para o Internacional, então, cara, o que eu estou vendo são movimentações de mercado e o Vasco ficando para trás, né, agora temos aí a oportunidade, por exemplo, de contratar o David Braga, né, jogador lá do Atlético, será que o Vasco vai comer mosca mais uma vez? Será que o Vasco mais uma vez vai dar mole, como aconteceu na situação de Lelê, que acabou indo parar no Fluminense, e será que o Vasco vai perder o David Braga lá para o Atlético Mineiro? Porque o Atlético já se posicionou, que é a contratação do jogador, sendo que o atleta foi oferecido ao Vasco, então, toda essa lentidão me preocupa um pouco, cara, e outra promessa que foi feita pelo senhor Paulo Brax, e a gente vai cobrar aqui, é que há três meses atrás, numa entrevista coletiva que ele concedeu aí à mídia, inclusive, quem fez essa pergunta foi o Deco, aqui no canal, sobre a montagem do elenco, e o Paulo Brax prometeu que agora, antes do Campeonato Brasileiro se iniciar, começar, ele já teria de 80% a 90% do elenco pronto, e para mim, o que eu vejo hoje, é um elenco ali com 50%, no máximo 60% pronto aí para a disputa da competição, ainda longe de ter aquele elenco encorpado, com tranquilidade que a gente poderia brigar mais em cima da tabela. Mas, enfim, quero saber a sua opinião, quero saber o que você está achando sobre tudo isso, lembrando que no meio do ano, na janela de agosto, provavelmente o Vasco vai gastar mais dinheiro, porque teremos mais oportunidades de mercado, o Vasco vai poder trazer jogador da Argentina, do Uruguai, da Europa, do mundo árabe, então fica ali uma situação um pouco mais tranquila de negociação, sendo que agora o Vasco praticamente só pode negociar com jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. Mas, enfim, quero saber a opinião da rapaziada, deixa nos comentários ali o que você está pensando sobre tudo isso, o que você acha do atual elenco do Vasco, e também queria lembrar você que vários finais de campeonatos estaduais estão rolando, campeonato carioca, campeonato mineiro, campeonato gaúcho, campeonato paulista, e você que quer fazer apostas esportivas nessas finais de campeonato, corre lá na 1xbet, você que é inscrito aqui no canal, eu estou dando um bônus especial de 100%, você vai duplicar, dobrar o valor do seu primeiro depósito se você utilizar o código promocional Mário Vasco. Vou deixar no primeiro comentário fixado no vídeo de hoje o link da 1xbet e o código Mário Vasco para você poder utilizar e tirar proveito dessa parceria. Vamos dizer que se eu coloque 20 reais, você ganha 40, botou 100, ganha 200, botou 500, ganha 1.000 de graça, sem ter que fazer nada, só usar o código Mário Vasco. Beleza? Então é isso, mais tarde a gente volta com mais um vídeo aqui para vocês, estamos juntos de Vascaíno para Vascaíno, porque aqui é Vasco, valeu!